Então, eles têm uma cartilha e essa cartilha tem descrito algumas situações. Então, por exemplo, se você pega numa arma, a classificação indicativa sobe. Se você tem sangue, a classificação também sobe. Se você tem algo mais tipo garantino, é 18+. A ideia é sangue para tudo que é lado, então é uma coisa muito visceral. Então, eles têm os itens e eles colocam exemplos. E a partir desses exemplos, você começa a avaliar se funciona ou não. Uma coisa que é muito importante é que a gente também tem o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, às vezes, obras infantis que tínhamos, por exemplo, antigamente, como o Sítio do Picapó Amarelo, a gente tinha o saci tomando, fumando, tinha o cachimbo, bebendo bebida alcoólica na obra original. Ou até mesmo o próprio antigo Picapau, né, que falou muito, né. Os trapalhões também, que tinha o Mussum que vivia bêbado. O Estatuto da Criança e Adolescente não vai permitir isso jamais. Então, é importante que se tenha um respeito à legislação vigente no país que você quer publicar o jogo. E isso daí não é somente para classificação indicativa. Por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele deve ser respeitado aqui no Brasil. Maravilha! E aí, entra muito, né, assim, como é que eu desperto a criança com uma jogabilidade interessante, né. Tem aquele misto, assim, não pode ser chato o suficiente para que a criança não jogue, né. Mas também não pode ser o ápice, né, do extremo do jogo radical, porque talvez a criança não tenha a idade certa para jogá-lo, né. Então, esse equilíbrio, esse balanceamento é muito difícil de atingir. Porque a criança tem fases de desenvolvimento, né. Para cada idade existe um tipo de indicação de jogo certo para ser feito, né. Lembro bastante, um dos projetos que eu apoio, que é o Cookies Interativa, um festival para crianças e adolescentes, onde a gente valoriza os conteúdos para até 15 anos, né, até a adolescência. E lembro que teve um ano, foi o primeiro ano que teve um jogo que ensinava para as crianças com câncer como preparar eles para o tratamento, porque eles tinham que tomar doses frequentes de injeção, né. E foi proposital naquele jogo fazer o movimento de furar a pele. Por quê? A criança ia vivenciar aquilo, né. Então, para aquele contexto, né, de uma criança em tratamento, fazia sentido uma espécie de violência de furar a pele. Mas é muito estil. Então, tem que ter um cuidado, né. E aí a gente passa a bola para os games designers, para os desenvolvedores, para que eles cada vez mais desenvolvam essa sensibilidade de criar a jogabilidade certa para a idade certa. Né, Erika? Tchau. Tchau.